Uou, tá começando mais um PQI, o Por Quem Invisto em, uma tese, uma ação, o papo retíssimo, e hoje a gente vai falar com um cara que manja muito do assunto, o tema de hoje, né, que é SLC3, um papel que tá ali dentro do segmento agrícola, um dos segmentos que, enfim, não é o mais forte, um dos mais fortes do nosso país, e que, enfim, ainda mais nessa conjuntura que a gente vive, parece ser um dos temas grandes, dos grandes vencedores daqui pra frente, né. Pra quem não sabe o porquê ele está sentado na cadeira do PQI hoje, bom, fácil de descobrir, easy peasy, é só você assistir o último programa do Stock Pickers, no último episódio onde ele estava aqui conosco, deu uma baita aula pra gente, enfim, a gente falou de muitos temas no programa, foi uma surra de conteúdo micro, principalmente, a gente falou muito de tese, e ele comentou, inclusive, sobre a tese de SLC3 lá, só que não com o nível de profundidade que ele vai dar aqui pra gente hoje, aliás, a gente cavou a falta no último programa, né, jogamos ele no corner, falamos que ele ia ter que vir no PQI porque a galera tava pedindo, e bom, ele tá aqui hoje pra falar dessa tese, é o Rodrigo Fonseca, que é sócio fundador e CIO da Frontier, não darei os 30 segundos pra ele se apresentar aqui pra gente explorar a SLC3, se você quiser saber da carreira dele, ele deu toda a descrição lá no último episódio do Stock Pickers, então é só você assistir o episódio 147, se eu não errei o número, né, Nando, está certo, 147 foi o último episódio, ele participou lá com a gente. Bom, indo aqui pro tema de hoje, já deixando, passando a palavra pra ele que vai dar a aula pra gente aqui, Rodrigão, o que que é a SLC, o que que ela faz pra ganhar dinheiro, um pouco da história da empresa? Bom, obrigado Colasso, é um prazer estar aqui com vocês, SLC, ela é uma das maiores produtoras, acho que a maior produtora brasileira de soja, algodão e milho, o Brasil é um líder global na produção de soja, né, um dos maiores produtores também de algodão e milho, e a SLC é uma das maiores empresas no Brasil, basicamente voltado pra exportação, tá, então ela tem 23 fazendas, muito no centro-oeste, mas também na região ali do Mapitoba, né, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, é uma empresa de excelência de gestão, assim, a qualidade da gestão da SLC é top no setor, assim, né, primeiro o Brasil é um país, é um setor que o Brasil tem competitividade, né, uma questão de solo, de clima, de água, abundância de água, e a empresa tem competitividade relativa dentro do Brasil, e a qualidade da gestão da família Logomann é muito, é muito, muito boa, então você tá realmente com o melhor player aí de qualidade pra esse negócio que o Brasil é tão forte e que é um negócio tão resiliente como o agronegócio de exportação em moeda forte, né. Perfeito, e hoje a empresa tá valendo quanto na Bolsa, só pra gente ter uma noção? Ela tá valendo, tá valendo quase 12 bilhões de reais, 11.8, tá, 55 reais, isso vem subindo aí, então eu vou contando a história, cada vez tem um pouquinho mais alto o valor que eu comento. Muito bom, muito bom. Bom, acho que vai surgir mais perguntas pra gente a partir de agora, mas por que que hoje a Frontier tem aí como uma das principais posições a SLC? Bom, acho que tem um, a gente gosta de investir sempre com algum racional de por que que tem uma ineficiência no mercado, né, ou é uma questão micro, que a gente tem um diferencial analítico, informacional, uma questão de qualidade, onde o carrego da qualidade não tá totalmente refetido nas ações, e às vezes até o ambiente macro, que tá por trás de alguma reprecificação, alguma tese, né. Nesse caso a gente tem os três fatores, tá, é uma empresa que conjuga as três razões pra gente investir. A questão macro, a gente tem um ambiente muito favorável pra commodities, né, desde as restrições pra expansão de oferta aí, pela questão de SG, que mudou a energia nuclear na Europa, mudou o financiamento pra Shell, você tem a questão de a China, né, adquirindo muitas commodities, você tem a questão de globalização que deve estar revertendo e você vai gerar um certo investimento adicional, uma demanda com dinheiro da pandemia, vários fatores são muito fortes pra commodities, né, e a SLC é uma commodity, apesar que tem um ciclo curto, então não é uma commodity que a gente tem que acertar tanto o ciclo assim, porque dois em dois anos você acerta o ciclo, né, redução de área plantada, expansão de área plantada maior, mas a gente acha que tá bem alinhado e um setor muito defensivo, né, como é um exportador em moeda forte, não depende tanto do Brasil, das eleições, né, do que vai acontecer, até na questão de soja, como o Brasil é um participante muito importante no mercado, quando dá um problema aqui no Brasil, seja de câmbio ou de clima, você acaba compensando no preço um pedaço, que o Brasil é um participante importante. Então você tem alguns mitigadores, eu considero que é um ativo bastante defensivo, resiliente, e então você tem esse driver macro, você tá bem alinhado em pegar uma exposição ao setor de commodities, inclusive o algodão, por exemplo, é um setor que é um ativo que tem alguma correlação com o petróleo também, né, então se você tá favorável ao petróleo, você provavelmente vai ser benéfico ao algodão, né, essa tendência. Isso é o lado macro. Do lado micro, assim, uma coisa que a gente percebeu na empresa com o tempo, a gente investe lá desde, o histórico da empresa é o seguinte, são poucas empresas abertas no mercado com essa característica, né, grupos de fazendas, né, ela foi uma das primeiras. E quando ela abriu capital, ela tinha uma conta das, quanto valia o ENEV, que eles chamam, né, o valor de mercado dos ativos da empresa, ela tem muita terra própria, é uma empresa que tem 300 mil hectares de terra própria e uma área plantada de 670 mil, porque ela arrenda, né, aluga de terceiros e também que faz segunda safra em algumas áreas, né. Mas ela tem muita terra própria e o mercado negociava 100% do ENEV, é 100% do valor de avaliação gerencial da empresa, porque contabilmente ela carrega as terras a custo, então não aparece esse valor da companhia. E o mercado passou um tempo e se decepcionou, isso foi em 2014, né, 2013, depois se decepcionou, começou a treinar, a negociar com desconto do valor de mercado, 40% de desconto, porque viu que os resultados contábeis eram fracos, né, em alguns momentos foram especialmente fracos. E depois o mercado foi retomando a 100% recentemente com a melhora aí do ciclo, mas basicamente a gente percebe uma questão que não é tão bem precificada pelo mercado, que é para você julgar a atividade agrícola, tem que olhar tanto o lucro contábil da parte agrícola quanto o ganho imobiliário que não aparece no balanço. Você tem ao longo do tempo um crescimento de renda na Ásia, gerando demanda por proteínas e para isso você precisa expandir a área plantada. Então pense o seguinte, você montou a primeira fazenda no local mais próximo da infraestrutura, com clima melhor, para você montar a próxima num lugar mais distante, para ela se viabilizar a antiga precia. Então você tem já há 30 anos nos Estados Unidos, 3, 4% de aumento real de preço de terra ao ano, o Brasil também, e esse ganho recorrente não aparece nos balanços. Quando você olha a empresa gerencialmente com todo esse ganho incluído, é uma empresa que rentabilizou o capital a basicamente 8% acima do CDI, desde aí de 2010, tá? Então é um retorno alto para um negócio super defensivo e isso é um dos motivos que a gente vê valor na tese, a gente acha que é um negócio que cresceu muito, a empresa cresceu 9% ao ano na plantada, parte com aquisições, mas parte com expansão própria e a gente acha que com essa alocação de capital, ela mereceria um prêmio ao ENV, né? Ela mereceria, assim como os bancos no passado negociavam duas vezes book, duas vezes valor patrimonial, porque tinha um retorno sobre o capital que era 10% acima do CDI, mas com muito mais risco. uma empresa de baixo risco com 8% de prêmio, também mereceria negociar duas vezes alguma coisa assim, e ela negocia uma vez, agora está 1.15, apesar que daqui a pouco vão avaliar novamente as terras, deve ter alguma alta, deve cair para 1.07, alguma coisa assim, mas a gente acredita que tem uma questão de qualidade de composição de capital no tempo que não é bem precificada pelo mercado, e aí alinha um pouco a questão de qualidade que eu comentei, que é um terceiro fator, né? Acho que tanto o negócio tem boa qualidade, o Brasil é forte, é competitivo, como a família tem tomado decisões muito boas para a empresa, então eles souberam fazer, entrar em algodão no passado, que foi muito rentável, agora eles cogitam entrar em frutas, eles souberam fazer negócio de arrendamento, por exemplo, com a Terra Santa, foi um negócio transformacional que eles fizeram, cresceram muito, era plantada e foi uma transação que criou na época 15% do valor de mercado da empresa, então, e a gente acredita que eles vão continuar arrendando terra, eles vão continuar entrando em novos negócios, e nesse momento, tem um fator que está afetando também, que é a digitalização, você tem muitas inovações no mercado, que permitem que, na verdade a empresa está focada nisso, com a SLC Ventures, eu comparo muito com o que o Itaú fez no passado com as fintechs, eles estão olhando as agritechs, então, não só eles vão pegar essa inteligência para implementar operacionalmente na empresa, mas eles podem detectar operações que podem ter muita apreciação de valor e fazer investimentos, eles já tem na companhia uma sementeira que pode ser comparada com o negócio da Boa Safra, a Boa Safra vale um bilhão acima do valor patrimonial, eles devem atingir o tamanho da Boa Safra em alguns anos, então, você poderia falar, poxa, mais um bilhão numa empresa que vale 12, seria uma criação de valor relevante. Eles estão olhando, por exemplo, a questão de biológico, já estão usando bastante defensivos biológicos, deve baratear muito os negócios da empresa, mas podem também amanhã investir em alguma dessas áreas e criar valor, né, essa questão de tecnologia, hoje em dia, por exemplo, você tem questão de ervas daninhas, né, você, hoje em dia, você consegue ter equipamentos que fazem aplicações com sensores, eles detectam onde tem erva daninha, eles colocam o produto, onde não tem, eles não colocam, tem o mapeamento anterior, então, tem muitas economias que podem ser feitas, essa empresa vem já, nos últimos anos, reduzindo 30% o consumo de diesel, 30% tempo de colheita, tempo de plantio, então, é uma empresa que tem apresentado muita eficiência, ela é um pouco mais eficiente que a média do Brasil, mas esse é um aspecto de qualidade que eu acho que no tempo eles vão criar valor alocando capital, melhorando eficiência e criando valor com transações também, com expansões, né, como eles souberam fazer também, essas expansões. Então, é uma combinação bastante interessante, assim, que eu acho que é, você tem uma qualidade que com o tempo joga a seu favor, você tem um macro a seu favor e você tem alguns aspectos que podem justificar o mercado não pagar 100% do valor da companhia nesse momento, que é um pouco essa questão de compreensão da questão imobiliária, né, até muita gente fala assim, pô, fazendeiro vive apertado e morre rico, né, porque o lucro da operação agrícola ele é menor, mas a terra vai valorizando, valorizando, aí depois quando deixa aquela herança ficou gigante, então, é muito modelo realmente como funciona, muita gente fala, vou arrendar a terra por 3, 4% ao ano e ganhar mais 3, 4% no valor da terra, né, então, tem que compreender bem esse negócio, né. E eu acho que o mercado também, muitas vezes, olha muito, tenta acertar muito a comode, né, o ciclo da comode do ano e isso é importante, mas a gente acha que muitas vezes dão oportunidades quando você olha uma foto mais de longo prazo normalizada, né, você tem climas, pode ter um clima ruim nesse ano, mas a expectativa para os próximos dois anos não é essa mesma, né, a questão, os preços, né, então, podem distoar bastante no curto prazo do câmbio, a comode, mas no longo prazo tem uma normalização, então, a gente também ganha um bom dinheiro, a gente investe nesse negócio desde, eu invisto pessoalmente desde 2017, a gente pegou muito bem essa reprecificação, eu negociava com desconto para o NIV, o valor dos ativos e foi recuperando, a gente pegou bem isso, a gente soube até operar vendido em 2018, teve um trimestre que o mercado exagerou, era uma condição muito favorável para a empresa, atípica, e o mercado perpetuou aquilo lá, a gente soube operar vendido e ganhar dinheiro também, e desde 2020 a gente tem uma posição comprada muito relevante, que foi a maior posição do nosso fundo no ano passado, como eu falei, a gente ganhou 50% no ano passado, esse ano já ganhamos mais de 40%, então, hoje é a segunda maior posição do fundo, e a gente gosta muito, a empresa tem a Antandada, a ação está R$ 55,00, já não está tão barata quanto estava antes, mas a gente vê bastante valor e bastante racional para estar investido na tese, tá? Engraçado, eu achei curioso essa parte da questão imobiliária, você citou ali que seria ali talvez a maior assimetria de análise que a Frontier tem hoje, que é esse entendimento do valor imobiliário, quanto que ele agrega para o valor da companhia, que é quase como se você estivesse me dizendo que, além da execução da empresa, além da questão dela executar o plantio, ela saber pegar muito bem os ciclos, se for ali que entrou bem no algodão, pode entrar bem agora em frutas, tem o investimento em Agritec, que eu imagino que essas questões sejam razoavelmente difíceis de se precificar, porque você não sabe exatamente para onde a empresa vai ficar como uma opcionalidade, mas o fato é que você tem quase como um fundo imobiliário de terras ali, né, que está descontado, está negociando abaixo do valor patrimonial, seria mais ou menos essa a leitura, né? Isso, a empresa vale R$11.800 e tem R$6.000.000 em terra mercado hoje, então esse componente inflacionário, assim, pensa assim, uma inflação de 7 com 3 de ganho real, 6 com 4, 10% é 600 milhões de reais, a empresa lucra, sabe, esse ano vai lucrar muito, um bi e meio, acho que, mas no longo prazo, normalizando uns 800 milhões, 900 milhões, você está tirando aí uns 600, 500 milhões de ganho imobiliário bruto, né, que se pagar algum imposto vai sobrar uns 400, então é bem relevante esse componente da criação de valor da empresa, empresa, tá, e não aparece, então nem, é o que eu digo assim, muitas pessoas olham para os principais dados e falam, não é um negócio tão bom, porque o retorno sobre capital, o retorno contábil, quando você adiciona essa ótica integral, você vê 6% a mais de retorno anual contábil, então faz muita diferença, o pessoal acha que é um negócio um pouco mais que CDI, não é CDI mais 2, não é CDI mais 8, né, quando você olha direitinho, então é, por isso que eu acho que é um negócio interessante e que cria valor no tempo, com o crescimento, o Brasil vai ter muito crescimento ainda, e a gente não paga na frente, então pode ser que o mercado reprecifique, pague na parte, fique mais otimista e passa a pagar um pouco mais na frente, um múltiplo mais alto do NIV, ou você com o tempo, você vai criando as oportunidades e crescendo, e vendo que o negócio continua crescendo, e aí você vai valorizando, né, você vai valorizando o seu investimento. Isso é um ponto importante porque, para quem acompanhou aí, a gente fez inclusive um vídeo de resumo do Berkshire Annual Meeting, né, que é a empresa de investimento do Warren Buffett, eles têm lá uma reunião anual que eles vão falar um pouco das teses, as visões do mercado deles e tudo mais, e eles falaram ali sobre a questão inflacionária e as empresas, né, porque tem muito, muita gente que comenta, né, diz que, ah, a longo prazo, basta você estar posicionado nas ações que, enfim, elas vão fazer o repasse de inflação e você vai conseguir se proteger. Talvez em janelas muito longas, sim, mas quando a gente fala, é, janelas não tão longas assim, inflação pode ser, sim, algo bem ruim para a empresa, porque ela pode ter, sim, suas margens comprimidas, né. Porém, nesse caso da SLC, a gente está falando de um ganho real gerado na própria terra, né, que não tem nada a ver com o produto. E quando a gente fala do produto dela, né, a gente está falando de um agrícola que está dentro do setor alimentício, que tem um poder de repasse bem razoável, né, porque dentro da sua cesta de consumo, pode cortar muita coisa, né, mas alimentação é um negócio difícil, é um segmento realmente bem, bem sólido. Então, acho que você junta dois componentes de solidez aqui, né, que é a questão do alimento, né, do agrícola voltado para esse segmento e, do outro lado, o imobiliário, né, que também é outro segmento bem forte, né, e aí você consegue combinar os dois num único investimento. Isso é, bem curioso. A inflação, o ambiente inflacionário hoje, decorre muito também do ambiente forte para commodities. Então, naturalmente, você está protegido, porque você está exposto a commodities nesse momento em que está tendo muita inflação, né, e, inclusive, assim, é, é, até esqueci o que eu ia te comentar agora, mas o, é, você está realmente, é um negócio muito resiliente e ele tem uma característica que, nos últimos anos, os reds estão muito caros no mercado, né, os bônus americanos chegaram a bater taxas muito baixas, né, então, a grande dificuldade do mundo, o mundo costumava investir em equity, se proteger com bônus, né, com títulos americanos, né, hoje em dia é mais difícil. Então, quando você tem uma empresa que tem um crescimento próprio, um idiosincrático, e que, é, não depende do crescimento de mercado para acontecer e que ela é bem resiliente, isso hoje tem muito valor. Porque você poder fazer um investimento em ações sem precisar fazer a proteção. Inclusive, a forma que eu olho a empresa, eu não acho que ela tem um, ela não tem uma sensibilidade ao mercado muito grande, então, assim, se o mercado subir 50%, ela não vai subir 50%, tá, ela vai subir menos. Se cair 50%, também não vai cair, vai cair pouco. Mas você consegue ter um negócio que é mais estável e que tem um retorno muito bom esperado, um valor bom esperado, né, então, essa é a beleza, acho que é um negócio de baixo risco e de um bom valor, uma empresa de alta qualidade, tá. Perfeito. E em termos de múltiplo, o que você está enxergando para a empresa? Então, a gente vê a empresa 11.800, a gente acha que ela vai lucrar 1.500, mais ou menos, um, dois anos, né, o primeiro ano está mais na mão, até um aspecto, assim, a empresa, ela está sempre, ela já vai arredeando, né, ela vai protegendo as vendas futuras das commodities e do campo. Então, quando você olha para ela hoje, ah, vai subir o preço da commodity, vai mudar o resultado do trimestre que vem? Não, ela já vendeu os próximos quatro, seis trimestres, ela já está vendendo, protegendo a safra dela. Então, ela já tem uma receita previsível, na medida que ela já fez esse hedge, essa proteção, essa venda antecipada. E, então, é, é, você tem essa previsibilidade, e, então, eu vejo, assim, ela é um bimeio esse primeiro ano, o segundo ano tem um pouco mais de dificuldade de prever, porque tem a questão dos insumos defensivos e fertilizantes, que estão tendo uma pressão muito forte por causa da guerra na Ucrânia, né, principalmente o potássio, 40% vem da Ucrânia, lá da região da Rússia, tudo, então, muito afetado. Então, pode ser que tenha uma pressão maior de insumos, tem uma dúvida ainda, ela está esperando o momento certo para terminar as compras de nitrogênio. Então, pode ser que piore um pouco o resultado ou não, depende um pouco como vai evoluir. Mas, depois, quando você imagina que o câmbio vai para 4,5, a soja normaliza, a soja está 17, eu normalizo para 11,80, sabe, então, quando cai tudo, eu vejo a empresa lucrar 900 milhões de reais, então, a empresa seria 12 vezes lucro contábil, mas, quando você olha, assim, numa ótica, assim, com os ganhos imobiliários, estaria mais barata. Então, eu acho que é interessante você comprar uma empresa que te dá esse nível de múltiplo de retorno, já normalizado, sendo que você pode criar valor com crescimento, com alocações de capital, então, essa é uma combinação boa, na minha visão, tá, eu acho que a empresa poderia valer 70 reais, por exemplo, tá, ela está 55, e no curto prazo, fazendo muito dinheiro, né, distribuindo também, e eu sinto que eles realmente têm uma gestão muito boa, que podem amanhã aparecer com uma transação que eles fizeram, e, caramba, olha que dá para criar de valor aqui dentro, e não tem nada na minha conta, tá, um pouco, eu penso um pouco a história, tá. São as tais opcionalidades, agora, tem um ponto importante aqui, que é o seguinte, é, você falou aí bastante da composição da tese, essa exposição a commodities, né, o setor, o cenário macro é um dos pilares que a fronteira olha e combina no mix para montar suas posições, isso, a gente sabe que essa questão das commodities, ela passa por algumas coisas, algumas coisas um pouco mais estruturais, mas tem algo menos estrutural, pelo menos a gente espera, né, que é bem relevante, que é a situação da guerra da Rússia e Ucrânia, quer dizer, você despluga da economia global dois exportadores relevantes de commodities, isso gera uma pressão, é, e eles têm, inclusive, exposição a grãos, né, não só a petróleo, etc e tal. É, a minha dúvida é, nós todos torcemos para que chegue a um desfecho logo, essa situação, um desfecho de paz, né, mas enfim, isso acontecendo e tirando essa pressão de curto prazo, né, que você tem ali causado por conta da guerra, essa guerra se desfazendo, isso não pode impactar de forma negativa a sua tese? Sim, eu acho que o ciclo de commodities como um todo, se houver uma reversão, né, uma queda, por um lado eu já coloco na conta, né, como eu falei, coloco de 17 caindo para 11,80, antigamente eu usava 10 e pouco, só que a própria inflação em dólar está mudando a visão de preços normalizados hoje em dia, então, essa inflação tem um componente que é permanente, então você não pode normalizar a soja como negociava antes desse período, né. Então, mesmo contemplando tudo isso, eu vejo o valor, mas é óbvio, se vier um ciclo para baixo de commodities, é um dos riscos da tese, se você tiver uma queda relevante, não é o que a gente acredita, a gente continua otimista aqui com relação a commodities, mas se acontecer, eu acho que machuca a ação, o câmbio também, né, e o câmbio a gente já acha mais possível, mais provável ter um período de câmbio mais forte no Brasil, então está nas nossas contas, já está acontecendo aos poucos, já está afetando aos poucos os resultados da empresa, menção dos riscos, tá, eu não sei se você quiser, eu posso comentar outros riscos que a gente vê aqui na tese, além da questão do ciclo de commodities, e lembrar assim, todo ano tem uma roleta climática, então você tem chuvas, podem ser melhores ou piores, esse ano mesmo a empresa reviu a produtividade 3% para baixo, então você tem tudo nessa roleta e você pode ter um período de pior e o mercado às vezes exagera, né, ah, o ano vai ser ruim, então vou bater na ação, então, o que a gente acha uma oportunidade de fazer o contrário, mas é uma coisa que causa volatilidade, então tem alguma volatilidade sim, anualmente, de acordo com as safras, eu acho que também um risco teórico, mas que seria muito ruim um governo, quer dizer, tributar a exportação de commodities, por exemplo, tá, soja, coisa que não faz, está fora do radar, não é uma coisa que deveria acontecer, mas a gente aqui estressa muito os riscos, então seria algo que prejudicaria o econômico do negócio, a gente acha que a própria força que tem a bancada ruralista nos governos, acho difícil isso acontecer, seria muito difícil, mas seria um risco teórico, e aí, assim, no ano a ano, você tem, quer dizer, o ano que vem, você tem essa questão dos fertilizantes e dos defensivos, que ainda vai ter um desfecho para clarificar como vai ser o resultado de 2023, o resultado de 2022 já está meio que dado com base no que ele já protegeu, mas 2023 tem mais incerteza, então se tiver um desfecho mais desfavorável, você pode ter uma piora e o mercado precificar um pouco, esses são alguns riscos que a gente vê, tá, na tese, mas eu acredito também em vários riscos do lado de upside também, como eu comentei, defensivos biológicos, é um negócio que eles estão olhando, estão se beneficiando, eles estão esse ano quadruplicando o consumo de defensivos biológicos, né, eles já ganharam só com tecnologia, cerca de 20 milhões de reais no EBITDA, por diferenciação, isso é uma coisa, eu acho que a tecnologia está vindo de uma maneira que ela beneficia o fazendeiro grande, para poder ter, trabalhar com algumas das soluções, você precisa de escala para trabalhar, né, você precisa colocar na tua fazenda, você precisa usar uma pulverizadora diferenciada, então se você fazer uma escala pequena, às vezes não vale a pena, então acho que tem um benefício marginal para players grandes, eu acho que eles se beneficiam disso, então tem várias coisas positivas aí que eu acho que podem vir com o tempo surpreender a gente um pouco aí. E o Brasil é um país que investe bastante nisso, né, a gente é um grande celeiro de tecnologia no agro, né, o agrotec aqui é muito forte, que é um dos nossos principais segmentos, aliás, a gente recebeu aqui o pessoal da Grimper para falar de John Deere e deu para perceber um pouco dessa leitura, né, em relação ao produtor brasileiro também que, enfim, busca comprar a Ferrari da fazenda, né, e aqui mais uma tese, mas acho que o mais legal dessa tese da Frontier é mostrar muito como está a página da Bolsa Brasileira, quer dizer, você não precisa inventar muita roda, né, uma tese, abre aspas, simples como essa, né, que tem um componente agrícola, tem um componente imobiliário mal precificado, né, é suficientemente razoável para você ganhar dinheiro sem tomar tanto risco assim, né, como você falou, não é a empresa que mais vai subir, também não é a empresa que mais vai cair quando cair, mas te oferece um upside com risco, ajustado ao risco, é bem interessante, né, te dá uma margem de segurança no investimento. E ainda te traz, né, tem, obviamente, tem os riscos do outro lado, mas é uma tese que mesmo assim apresenta opcionalidades, né, ou seja, podem aparecer coisas aí no caminho que estão fora da planilha, estão fora da sua conta. Isso, o que a gente investiu era muito essa visão, ano passado teve uma avaliação de terras que subiu em 75% o valor das terras, a mercado. Então, às vezes acontece esse movimento forte, né, e obviamente a ação performou não de maneira gradual, né, ela subiu 50% ano passado, 40% esse ano, porque a rentabilidade está boa, não é só o valor das terras, né, o EBIT, a geração de caixa está boa, né, a relação de, a margem da empresa está boa, então existe alguma tendência de normalização para baixo, mas na nossa visão, mesmo com essa normalização, é um tema que está num preço muito bom, por isso que a gente gosta desse investimento, que ele reúne várias qualidades para a gente. Muito bom, muito bom. Bom, a gente acho que cobriu aqui muito bem a SLC, o Rodrigão sempre muito claro, muito racional dele muito bem desenhado sempre para as suas teses, aliás, participação ímpar dele no último programa, por isso que ele está aqui hoje, a galera pediu e a voz do povo é aqui, manda aqui no Stock Pickers, então, por isso que ele está aqui no PQI, para você que quer, enfim, escutar não só a tese de SLC, que, bom, vocês ouviram aqui completa, mas no outro episódio ele contou um pouquinho mais sobre as outras teses, aliás, ele citou aí sobre o possível investimento em defensor agrícola, né, ele falou de Vítia, que é outra posição que eles têm na carteira, então, enfim, tem bastante coisa ali para vocês ouvirem compartilhadas da Frontier. Agora, só uma coisa aqui que a gente não fez ainda, Rodrigão, para acompanhar o trabalho de vocês da Frontier, como que a galera faz? Bom, tem o nosso site frontiercare.com.br, tem as nossas redes sociais no LinkedIn, eles podem acompanhar também, a gente coloca as nossas cartas lá também, novidades, né, como participação no programa aqui, e, então, é só buscar lá Frontier Capital no LinkedIn e você consegue acompanhar um pouco o que a gente faz. Boa, e o fundo está disponível na plataforma da XP, certo? Frontier Ações e Frontier Lombais na plataforma da XP. Muito bom, muito bom. Bom, está aí, está entregue, Rodrigão, muito obrigado pela sua participação aqui no PQI, mais uma aula, com certeza absoluta a galera vai gostar e você vai voltar aqui mais vezes. Para você que acompanhou a gente aqui no YouTube, não deixa de colocar o seu like, deixar o seu comentário, sugestão aqui para participação de outro convidado, alguma tese, algum papel que você gostaria de ouvir, a gente vai atrás do convidado para você, ou a convidada para falar aqui para a gente, enfim, como a gente já atendeu alguns outros pedidos, então não deixa porque isso aí é muito importante para a gente. Se você não gostou do conteúdo, como você está aqui numa plataforma discricionária onde você seleciona aquilo que você assiste, basta não assistir mais, não deixa o dislike, que isso aí machuca muito a gente, então deixa só um like se você gostou, tá bom? Compartilha se você achou a informação relevante, se você tinha posição, tem posição, ou pensava em ter, enfim, ou já teve, manda aí para a galera, compartilha a informação. Se você está ouvindo a versão em podcast, segue a gente aqui no canal, tá? Nosso canal do Stock Pickers, é uma plataforma de streaming que você prefere, e compartilha nas suas redes sociais também, que é muito importante para a gente, fechado? Então é isso, muito obrigado, Rodrigão, a gente vai ficando por aqui. PQI tem toda semana, vocês já sabem, todas as quartas-feiras ao vivo aqui do YouTube do Stock Pickers às 18 horas e na sua plataforma de stream na sequência, para você ouvir a hora que você quiser, fazendo o que você quiser, tá bom? Fechado? Um beijo, tchau! E aí E aí